Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Nas nossas duas videoaulas anteriores, a gente deu início a uma série de vídeos em que a gente vai tratar da propriedade específica densidade. Hoje vamos dar continuidade a essas aulas. Na videoaula anterior a gente começou a corrigir alguns exercícios. Vamos corrigir mais alguns? O nosso exercício atual fala o seguinte, um cubo é um sólido de formato semelhante ao mostrado na figura abaixo. Um ouribes, que é um profissional que trabalha com ouro e outros metais para fazer joias, colocou um cubo de ouro sobre uma balança e a mesma acusou uma massa de 152 gramas. Sabendo que a massa do cubo foi medida em condições em que a densidade do ouro é 19 gramas por centímetro cúbico, calcule o comprimento das arestas desse cubo. Ah, por definição a gente sabe que densidade é massa sobre volume. No enunciado a gente tem medida de massa, valor de massa e valor de densidade, o d e o m. A gente não entende o volume, a gente pode determinar ele. Mas para determinar ele, vamos isolar ele. Ele está aqui do lado esquerdo, direito da equação, como o divisor, dividindo. Vamos passar ele para o outro lado multiplicando. Então, d vezes v é igual a massa. Ah, o d está me atrapalhando aqui da massa, do volume ficar sozinho. Ele está aqui do lado esquerdo multiplicando. Vamos passar ele para o outro lado, dividindo. Então, volume é massa sobre densidade. Tá. No meu enunciado, eu sei que a massa do cubo é 152 gramas. E que a densidade desse cubo, que é feito de ouro, é 19 gramas por centímetro cúbico. Então, tem a massa e a densidade, para encontrar o volume, é só substituir na forma. O volume vai ser a massa de 152 gramas, dividido pela densidade, que é 19 gramas por centímetro cúbico. Eu vou ter que, fazendo essa divisão, que é o volume do meu cubo, é de 8 centímetros cúbicos. Agora, o que ele perguntou não foi o volume do cubo, foi os comprimentos das arestas. Tá. O volume de uma caixinha é a multiplicação de cada uma dessas dimensões aqui. Só que, num cubo perfeito, essas dimensões são iguais, a gente chamou elas aqui de A. Então, o volume de um cubo, se a gente pesquisar, por exemplo, no Google, a gente vai encontrar que o volume de um cubo é a multiplicação de cada uma das três arestas. A vezes A vezes A. Ou seja, A ao cubo. A gente encontrou que o volume desse cubo era 8 centímetros cúbicos. Ou seja, que A ao cubo equivale a 8 centímetros cúbicos. Se eu tenho A ao cubo, como que eu descubro A? Eu tiro a raiz cúbica. Ou seja, A é a raiz cúbica de 8. Ou seja, A é aquele número que se eu multiplicar A vezes A vezes A, vai me dar o valor 8. Que número que é esse? É 2. 2 vezes 2 vezes 2 seria 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. A minha aresta, então, do cubo é de 2 centímetros. Mas vamos fazer mais um exemplo? Olha outro exemplo aí, agora um pouquinho diferente. Uma piscina possui formato e dimensões semelhantes ao da figura abaixo. Supondo que a piscina foi preenchida com água até a metade de sua altura, calcule a massa de água contida na piscina. Considere a densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico. A gente sabe por definição que densidade é igual a massa sob o volume. O que a gente quer fazer é calcular massa. Então, vamos isolar o M. O volume está aqui do lado direito multiplicando, a gente vai passar ele para o lado esquerdo. Está aqui do lado direito dividindo, a gente vai passar ele para o lado esquerdo multiplicando. D vezes V é igual a massa, ou simplesmente invertendo, massa é densidade vezes volume. Ótimo! Então, para encontrar minha massa, eu vou ter de água ali na piscina, eu vou ter que multiplicar a densidade da água vezes o volume de água que eu tenho na piscina. A densidade, a gente tem ela no enunciado, 1 grama por centímetro cúbico. Agora, para calcular o volume, é simplesmente lembrar que o volume de uma caixa são suas dimensões, uma multiplicada pela outra. Então, o volume dessa caixa aqui, por exemplo, seria 10 metros, 16 metros, vezes 1,8 metros. Só que o primeiro detalhe que a gente tem que ver é que a nossa densidade está em centímetros cúbicos. Então, antes de alchar o volume, vamos transformar esses valores que estão em metros em centímetros. Cada metro são 100 centímetros. Então, para transformar metro em centímetro, basta multiplicar por 100. Então, essa medida de 10 metros em centímetros, 10 vezes 100, são 1.000 centímetros. Ah, a outra dimensão que eu tenho ali que são 6 metros, 6 vezes 100, 6 metros são 6 centímetros. A outra dimensão que eu tenho aqui é o 1,8 metros, que vezes 100, são 180 centímetros. Só que eu tenho que tomar cuidado com uma coisa que é o seguinte. No enunciado, fala que a piscina foi preenchida até metade de sua altura. Então, eu tenho que dividir esse valor por 2. 180 centímetros dividido por 2 são 90 centímetros. O volume vai ser essas três medidas multiplicadas um para o outro. 1.000 centímetros, vezes 600 centímetros, vezes 90 centímetros. O que vai resultar em 54 milhões de centímetros cúbicos. É o volume da minha piscina. Ah, eu tenho a densidade, que é 1, e tenho o volume, que é 54 milhões. Mas, multiplicando eles, eu vou ter a massa. Ah, a massa de água na minha piscina é 54 milhões de gramas. Mas, está um número muito esquisito de falar, não é? Vamos expressar em quilograma? Basta dividir por mil? Vai dar 54 mil quilogramas. Ainda está um número esquisito de falar. Ah, vamos expressar em tonelada, dividir por mil de novo? Isso é a mesma coisa que 54 toneladas. Qualquer uma dessas respostas estão válidas. Estou apenas usando a unidade e depois múltiplos dessa unidade. É um número bem grande. Isso aqui remostra por que a gente, por exemplo, se a gente mora, por exemplo, na cobertura de um prédio, por que a gente simplesmente não pode colocar, de qualquer jeito, uma piscina nessa cobertura sem analisar o projeto do prédio, o projeto da estrutura, se ela aguenta ou não aquela piscina ali, a massa de água que ela vai manter. Então, fizemos mais dois exercícios nessa videoaula de hoje. Vamos parar aqui por uma questão de tamanho do vídeo, mas na sequência vamos estar resolvendo outros exercícios em outra videoaula. Quem gostou, se inscreve aí no canal para estar recebendo notificações de novos vídeos. Um abraço a todos e até a próxima.